Durante a reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 15 de dezembro, no plenarinho da Casa de Leis, os órgãos e poderes estaduais prestaram contas para a LEMES. Foi apresentada a aplicação da execução orçamentária pelos poderes no segundo quadrimestre de 2023. A reunião foi proposta pela Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária da Casa de Leis Sumatogrossense. A prestação de contas é determinada pela Lei Complementar 141, de 2012, que trata sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em Ações e Serviços Públicos. A Assembleia Legislativa, mais uma vez, cumpre o seu papel na audiência pública de prestação de contas dos poderes. Estava aqui o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Defensoria Pública. Estava satisfeito com os números, mostrando que todos os poderes estão abaixo do que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que estamos, além de estar cumprindo esse papel da transparência dos poderes, apresentação de contas, dando publicidade, mas mostrando que existe essa harmonia entre os poderes e onde todos estão caminhando no sentido do desenvolvimento do nosso Estado. De acordo com os relatórios apresentados, todos os poderes cumpriram os parâmetros legais e permaneceram dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal, despesas e investimentos. De setembro de 2022 a agosto de 2023, o Governo do Estado teve uma despesa líquida com pessoal de mais de R$ 7 bilhões, abaixo do limite de 44,1%. Alemes, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública também respeitaram o limite prudencial.